Com o retorno dos trabalhos, vamos falar de política, continuando, não é? Com o retorno dos trabalhos na Câmara dos Vereadores de Goiabá, a Comissão de Ética precisa dar serenidade, rapidez, nos casos que envolvem os vereadores Marcrian Santos e Paulo Henrique. A repórter Luciana Gavilha tem as informações. Começam a ter encaminhamentos e andamento também na Comissão de Ética aqui da Câmara de Vereadores. Isso em relação a dois parlamentares. Primeiro, em relação ao vereador Paulo Henrique, já que um grupo de sete vereadores apresentou antes do recesso um pedido para verificar se o vereador pode ter cometido quebra de decoro parlamentar. Isso após a operação Ragnatela, que resultou na apreensão do aparelho de celular do vereador, que foi questionado sobre um possível envolvimento com o Comando Vermelho. O vereador teve pelo menos dois assessores presos durante a operação. Agora o inquérito foi concluído pela Polícia Federal. Tem cinco mil páginas e este inquérito já chegou para o presidente da comissão, que pediu 45 dias para fazer análise de tudo que foi apurado pela Polícia Federal para, posteriormente, dar a resposta se vai ter um processo processante, uma comissão processante contra o vereador Paulo Henrique ou não. Ele nos enviou o inquérito no dia 19 de julho. Essa casa estava de recesso. No primeiro dia, então, na quinta-feira, logo após o retorno dessa casa, as aberturas dos trabalhos, nós convocamos uma reunião junto aos membros da comissão de ética e foi deliberado, então, que nós vamos fazer o estudo dentro desse inquérito. São cinco mil páginas. É um processo bem extenso. Então, pedimos um prazo de 45 dias para fazer essa deliberação e também recebemos o ofício da presidência pedindo para fazer uma nova análise da presidência e da procuradoria dessa casa. Então, nós vamos estar estudando a fundo o processo do vereador Paulo Henrique e, assim, nessa conclusão dos 45 dias, então, nós vamos fazer a nova deliberação do nosso entendimento. Na comissão de ética tem também o vereador Marcrian Santos por conta da invasão na UTI do antigo pronto-socorro. O Conselho Regional de Medicina, o próprio médico que atua no pronto-socorro e dois parlamentares querem resposta em relação às denúncias apresentadas, que pode resultar também na cassação do vereador. Aí, a comissão vai se reunir ainda hoje para definir, na próxima semana, a primeira oitiva. Hoje, nós vamos estar reunindo às 14h30, né, na sala das comissões. Nós vamos estar deliberando sobre o assunto do vereador Marcrian. É um assunto que merece um pouco mais de cuidado e de sigilo também. Então, nós vamos estar convocando aí o Marcrian para ser ouvido juntamente com o médico e nós vamos estar aprofundando o processo do Marcrian. Como assim, precisa de ter sigilo? Não, sigilo que eu falo de como foi tratado o assunto, de qual é a responsabilidade disso. O sigilo não de que vai ser um sigilo público, mas um sigilo de como nós vamos tratar isso. Embora os trabalhos tenham iniciado, agora, por parte da comissão de ética, houve um grande atraso. E o questionamento é, seria de alguma forma uma proteção aos dois vereadores, que estão com o nome, na comissão de ética e podem ter desdobramentos que poderiam implicar no processo eleitoral. Luciana Gavilha, para o Jornal do Meio Dia.